E tem mais treta no debate esportivo PC discorda do Paulo Nunes que diz que não tem favorito e crava, o Flamengo é favorito e menospreza o time do Corinthians que ganhou na bacia das almas contra a juventude e também do time do Vasco que sofreu pra ganhar do Atlético Paranense e Atlético Mineiro Flamengo é favorito para PC, confira o debate esportivo que tá quente hoje, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. De ter o Flamengo forte dessa maneira eu não vejo ninguém assim com favoritismo, eu discordo do PC porque eu acho que nesse momento esses quatro times tem muito fortes quando chega na final, né? De alguma o Vasco da sua maneira, o Flamengo, o Atlético cada um tem a sua particularidade porque são equipes que são acostumadas a chegar, equipes que são cobradas quando estão lá pra vencer então por isso que eu acho que é mais ainda assim é difícil de você colocar, cravar que um time tenha mais potência. Óbvio, você olhando pela qualidade, pela quantidade o time do Flamengo é melhor, é um time que sabe lidar muito bem com isso. Ganhou mais opções Ganhou mais opções. Cai pra quem pode fazer mais a diferença. E aí quando eu olho pro elenco do Flamengo, eu vejo o elenco do Flamengo com capacidade de fazer mais a diferença. Mas acho que todos esses times tem alguém que faz a diferença, não tem? Só pra concluir, por exemplo no confronto com o Corinthians. O Corinthians conseguiu a classificação num jogo cercado de emoções, mas o Corinthians só foi conseguir essa classificação aos 48, 49 do segundo tempo. Não foi uma classificação tranquila Mas mata-mata é assim, pessoal. Eu sei, eu concordo é um jogo diferente de uma competição. Então, é a Copa mas eu já ganhei, vou te dar um exemplo como ex-atleta. Eu já ganhei algumas competições sendo a outra equipe bem melhor de qualidade. Concordo, perfeito. E já perdi a minha equipe sendo o melhor. A gente falava assim, não tem como a gente não ganhar e chegou lá no final, a gente tava sentado em casa, no sofá, vendo uma final que não é na moça O Galo é bicampeão da Copa do Brasil e o confronto entre Flamengo e Corinthians juntos somam sete títulos. Flamengo é tetra e o Corinthians é tricampeão da Copa do Brasil Confrontos pesados amigos. Será que tem algum favorito Paulo Nunes? Boa tarde Boa tarde, Jéssica, Eric, PC, boa tarde a todos. Quando você chegou num momento como esse é muito difícil, né? Você colocar um favoritismo numa equipe, principalmente o tamanho que tem essas equipes O Vasco chegou num momento muito forte, né? Se você fosse analisar a temporada, você diria que o Vasco estaria atrás. Mas o momento do Vasco é excelente. Se é opcional um time confiante, um time que buscou Mentalmente muito forte O Rafael colocou uma postura nesse time que me agrada muito, um time que não desiste O Atlético Mineiro é aquele time que se acordar no dia certo é difícil marcar porque tem grande jogador jogador que decide Flamengo e Corinthians não preciso nem dizer o tamanho, né? Então assim, eu acho que é é uma semifinal fortíssima, mas com a tendência de, pra mim especialmente de que o Flamengo nesses jogos de classificação jogou nesse segundo jogo o melhor futebol Eu gostei do do jogo do Flamengo um time consistente um time que você via que não ia tomar gol você via que era muito difícil ser furado o sistema defensivo e jogando gostei do Flamengo nesse jogo Só lembrando que o maior campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro com seis títulos, né? O Flamengo é tetra o maior campeão dessa semifinal Flamengo que vem jogando bem olha sempre existe a discussão se o Flamengo vai dar um show em campo, né? Existe uma cobrança principalmente depois de 2019 da gente ver um Flamengo dando show o Flamengo não deu show ontem mas fez um baita jogo com uma equipe muito consistente estou exagerando, Eric? Boa tarde Oi, Jéssica Paulinho Paulinho Estão cercados de Paulinhos aqui boa tarde para todo mundo em casa eu vou até usar a tua expressão deu um show eu acho que o Flamengo ontem deu um show de tática de concentração de entendimento do que o jogo precisava se a gente falar em exuberância não, não teve mas foi uma partida assim do ponto de vista tático e de concentração para mim das melhores que o Flamengo fez esse ano estava falando com o PC me lembrou muitas vezes a seleção brasileira do Tite nas eliminatórias que era aquele time que você sabia que não ia tomar gol sabia o jogo assim muito controlado e que em algum momento no ataque o talento iria fazer a diferença foi o que aconteceu ontem numa bela jogada iniciada pelo Léo Ortiz o Bruno Henrique e o Arrascaeta matou a bola então na minha opinião se espera muito de um Flamengo que não existe mais as pessoas tem que entender que 2019 não foi ontem tem 5 anos e aí pensa assim ah o Bruno Henrique o Bruno Henrique decidiu essa classificação ele fez um gol em Salvador e deu assistência ontem perfeita para o Arrascaeta ah mas o Bruno Henrique não é mais o mesmo não, não é eu não sou você ninguém é 5 anos depois ninguém é mais a mesma pessoa e ele a gente precisa lembrar que ele ficou quase um ano parado por conta de uma lesão seríssima de joelho então ter um jogador desse numa reta final é um trunfo para o Tite ah vai jogar de centroavante vai jogar de ponto esquerda vai jogar não sei o que ele em campo é certeza de que alguma coisa boa para o Flamengo pode acontecer a qualquer momento como é o Hulk por exemplo como é o Garro como é o Verrete esses que estão representados aqui como é o Arrascaeta eu acho que essas semifinais a gente tem ótimos jogadores vivendo bons momentos no futebol brasileiro que podem ser decisivos para os seus clubes sem falar que Copa permite um jogo diferente tem que saber jogar Copa e o Flamengo soube ontem o Atlético soube também também boa tarde Salve Jéssica Paulo Nunes Eric quem nos acompanha eu entendo que a noite de quinta-feira ela foi uma noite emblemática com vários significados todos eles concentrados no Flamengo primeiro a autoridade com que o Flamengo eliminou o Bahia aconteceu no primeiro jogo e repetiu-se no segundo Flamengo foi para ficar preso apenas ao tempo regulamentar durante 180 minutos teve autoridade no jogo em nenhum momento o Flamengo correu risco ah no primeiro jogo teve uma defesa do Matheus aqui ou ali mas olhando para a floresta você percebe que o Flamengo não correu risco o segundo o aviso que o Flamengo dá ao se classificar de maneira categórica para as semifinais da Copa do Brasil avisa que é uma equipe que está na temporada disputando os três títulos sim disputando a Copa do Brasil da qual é o semifinalista e favorito do confronto contra o Cruzeiro e eu divirjo aqui do Paulo e favorito para a conquista do título e por que favorito para a conquista do título e por que favorito primeiro no confronto contra o Corinthians e depois favorito para a conquista do título porque o Flamengo entra em campo com uma taxa de ambição que o Bahia por exemplo não conseguiu acompanhar a ambição que o Flamengo mostrou no primeiro jogo e a ambição que o Flamengo mostrou ontem ela ou o adversário percebe que tem que ir para o mesmo nível ou o adversário vai sucumbir e o Bahia sucumbiu esperava-se ontem um Bahia mais ambicioso um Bahia mais determinado na busca por um resultado afinal de contas entrou em condições favoráveis na partida e o Bahia conseguiu só no início e depois foi desidratando 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 por completo esse Flamengo quando entra com essa taxa de ambição elevada e isso passa muito pela presença de um Arrascaeta pela presença do Gerson mais adiante vamos falar do jogo especificamente mas esse Flamengo é muito difícil de ser batido quando o Eric lembra que a seleção brasileira treinada pelo Tite nós acompanhamos em loco o início do trabalho do Tite e a estreia no jogo contra o Equador e havia Eric vai lembrar uma certa apreensão sobre como se comportaria a seleção brasileira naquela partida o Equador o jogo sempre era líder e o jogo o Brasil vindo de uma fase de instabilidade era líder das eliminatórias o Brasil vindo de uma fase de instabilidade na véspera a primeira coisa que o Tite falou antes de responder a qualquer pergunta foi anunciar o time e no jogo a seleção brasileira foi categórica foi inquestionável o seu desempenho havia de um outro lado um Equador atônito sobre como está o que é isso o que está acontecendo aqui nós somos líderes das eliminatórias esses caras trocaram de técnico agora e olha o que está acontecendo foi assim o jogo de ontem você teve um Flamengo é que em nenhum momento deixou de perder o controle das rédeas da partida foi assim lá em Salvador e mais acentuadamente ontem ontem o Flamengo poderia ter ampliado o marcador não ampliou mas não correu risco porque aí você tem uma característica de equipes treinadas pelo Tite fez um a zero meu amigo para você buscar o empate e tentar uma virada vai ser muito difícil ah porque ele aí arma bem o sistema defensivo independentemente disso há um espírito de competição uma elevadíssima taxa de ambição que torna tudo para o adversário mais difícil falando em ambição é um Flamengo em busca do Penta do Penta Campeonato isso também é uma ambição dos jogadores pelo tamanho que é você conquistar cinco vezes essa competição Flamengo que passou por várias oscilações ao longo do ano mas também prejudicado por Copa América por convocações pelas lesões muitas lesões que o Flamengo tem passado mas é um Flamengo aí muito na expectativa de buscar esse Penta Campeonato e com a volta desses jogadores como uma rascaeta a gente já vê como ele leva o nível desse jogo do Flamengo o que me chama atenção para o lado positivo do Flamengo o trabalho do Tite a gente não pode esquecer isso nunca ele é um cara que entende muito bem quando chega nesses momentos e esses momentos Jéssica para o atleta para o jogador é aí que mostra a grandeza do jogador eu sou muito no caminho do PC eu acho que nesses momentos aparece aquele cara que tem ambição o time que quer vencer o time que está buscando realmente está ali para buscar realmente a conquista a classificação e o Flamengo além da qualidade da capacidade individual o Flamengo tem jogadores que gostam de título que gostam de jogo grande nesses jogos e eles aparecem tem a quantidade o Flamengo já participou de nove finais são quatro títulos em 1990, 2006, 2013 e 2022 é o tamanho dessa semifinal exato Corinthians três títulos em 1995, 2002 e 2009 sete finais dez semifinais o Corinthians já participou são equipes muito tradicionais a gente vê imagens aí de um dos campeonatos do Corinthians o Galo duas vezes campeão mais recentemente 2014 e 2021 participou de três finais seis semifinais é o Galo erguendo a taça não tem principiante é só gente muito grande nesse confronto o Vasco foi campeão em 2011 participou de duas finais e oito semifinais uma vez campeão mas sempre ali rondando pois o Vasco mais recentemente passou por muita dificuldade inclusive de avançar na Copa do Brasil e agora vem retomando esse espaço no cenário nacional a gente está falando de conflitos muito pesados por isso que eu estava dizendo que apesar de ter o Flamengo forte dessa maneira eu não vejo ninguém assim com favoritismo eu discordo do PC porque eu acho que nesse momento esses quatro times estão muito fortes quando chegam na final o Vasco da sua maneira o Flamengo o Atlético cada um tem a sua particularidade porque são equipes que são acostumadas a chegar equipes que são cobradas quando estão lá para vencer então por isso que eu acho que é mais ainda assim é difícil de você colocar cravar que um time tenha mais potência óbvio você olhando pela qualidade pela quantidade o time do Flamengo é melhor é um time que sabe lidar muito bem ganhou mais opções ganhou mais opções é um time que vem evoluindo vem crescendo não está tendo uma sequência isso é preocupante a gente fala direto que o Flamengo agora vai o Flamengo vai dois jogos depois perdeu para o Corinthians o Brasileirão exato e aí se a gente voltar o Flamengo já não está com essa mesma sequência então isso é importante apesar de que eu vejo essas quatro camisas de maneiras diferentes mas muito pesadas muito pesadas Paulo só para se dar um pouco de contorno mais definido a porquê que eu tenho uma forma de pensar diferente do Paulo que é a seguinte vamos botar todas essas quatro equipes no nível de competição máxima no nível de competição máxima o Flamengo tem jogadores capazes de decidir essas semifinais e afinal elas vão exigir que se opere em alta o tempo inteiro o tempo inteiro e nessa operação em alta embora eu veja com um olhar muito especial o que o Vasco tem feito porque o Vasco compensa muito suas limitações com uma capacidade de doação de dedicação ao jogo que resulta nisso que nós estamos vendo aí tanto no campeonato brasileiro como de semifinalista da Copa do Brasil mas quando você coloca todos com a taxa de ambição elevada aí você vai como jogador você sabe disso cair para quem pode fazer mais a diferença e aí quando eu olho para o elenco do Flamengo eu vejo o elenco do Flamengo com capacidade de fazer mais a diferença mas acho que todos esses times tem alguém que faz a diferença só para concluir por exemplo no confronto com o Corinthians o Corinthians conseguiu a classificação num jogo cercado de emoções mas o Corinthians só foi conseguir essa classificação aos 48, 49 do segundo tempo não foi uma classificação tranquila mas mata-mata é assim eu concordo é um jogo diferente de uma competição eu já ganhei vou te dar um exemplo como ex-atleta eu já ganhei algumas competições sendo a outra equipe bem melhor de qualidade concordo perfeito e já perdi a minha equipe sendo melhor a gente falava assim não tem como a gente não ganhar e chegou lá no final a gente estava sentado em casa no sofá vendo uma final que não era nossa eu concordo com você mas vamos pegar o recorte de Flamengo e Bahia esperava-se um confronto mais para ele eu já não esperava tanto pela campanha que o Bahia não estou dizendo assim não vamos individualizar a percepção coletiva é de que pela campanha que está fazendo no campeonato brasileiro o Bahia seria uma equipe a criar mais dificuldades a se aproximar do nível de competição do Flamengo e pelo menos no meu ponto de vista e aí eu estou individualizando o Bahia jamais conseguiu o Bahia está no viés de baixa há um tempo já o Bahia não é de agora que o Bahia não está mostrando não está jogando aquele futebol eu fiz um jogo do Bahia Bahia e São Paulo não Morumbi que eu falei assim meu esse time é time para brigar pelo título porque aí vai do treinador e vai daquilo que a gente está falando mentalidade jogador de futebol não adianta só jogar bem ele tem que ter mentalidade vencedora cada vez mais acreditar, buscar nós temos condições de ir lá enfrentar o Flamengo para classificar e quantas focas não foram ganhas assim exato o Bahia jogou no Maracanã parecia que estava jogando um jogo de campeonato brasileiro um jogo normal e não é para esses jogos não são assim o jogo está pedindo cada vez mais ambição concentração e crença de que você é capaz mas não é como quando o Eric começou no jornalismo o meu já estava lá e aí o time tal tinha garra e determinação não é isso de garra e determinação primeiro tem que ter trabalho um trabalho treino trabalho coletivo agora independentemente do trabalho o jogador tem que ter uma crença e nesses dois confrontos o Bahia não me mostrou que esses jogadores tinham essa crença o que deve deixar só para concluir Jéssica a gente passar a palavra o que deve deixar o Rogério arrasado porque o Rogério ao longo de toda a sua carreira mas passa por ele também isso é isso não arrasado porque certamente ele deve estar perguntando aonde eu estou errando entende é por isso que ele deve ficar arrasado ele não está terceirizando a responsabilidade certamente ele não deve ter dormido essa noite perguntando assim aonde eu estou falhando que eu não estou conseguindo fazer com que os jogadores que eu treine tenham a mentalidade que eu tive quando eu era jogador eu acho